Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Bom, e eu estou aqui dentro de um barco no Clube Náutico Tapense, com um casal de aventureiros que desbravam lugares magníficos de barco. É isso mesmo, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Aline, conta pra nós como que surgiu essa ideia. Bom, a gente conheceu um barco, um veleiro com churrasqueira acontecendo em Ilha Grande. Eu acho que o Adriano, que é um bagense... É, porque assim, eu olhei o pessoal fazendo churrasco no barco e falei, eu quero fazer churrasco aqui também, no mar. Aí eu fui descobrir como é que pilotava um veleiro pra poder fazer churrasco nesses lugares. Claro, a gente descobriu que era muito mais do que churrasco, né? E aí a gente descobriu que era possível morar em um barco, mas foi um longo caminho. A gente criou um canal chamado Hashtag Sal, que a gente mostra como é que é a vida, a nossa vida e de outras pessoas que moram em veleiras. E estamos aqui hoje. E como que foi a construção desse barco? Vocês compraram ele alugado ou vocês construíram ele? A gente não construiu, a gente comprou, né? A gente tinha um outro barco que a gente navegava na costa do Rio de Janeiro, em São Paulo, e aí a gente comprou esse em Rio Grande. E aí a gente foi pra Porto Alegre pra equipar mais um pouco e agora tá indo, fazendo a costa do Brasil inteira, parando em todos os lugares. Bacana. E qual é o próximo destino do planejamento? São Lourenço. Há quanto tempo vocês já estão aqui em TAPS? Duas semanas, né? Que lindo, não? Nossa, que paisagens, assim. A gente tá impressionado, assim, né? E uma cidade, assim, que claro, não é uma cidade grande, mas com vários veleiros, né? E a gente tava vendo na página da Wikipedia da cidade, tem três fotos de veleiros. Pô, é uma cidade boa pra gente ficar. Fantástico. E como que é a experiência de morar em um barco? Ah, é interessante porque, assim, a gente pensa, ah, eu vou viajar duas vezes por ano, né? Normalmente, fala, ah, vou viajar duas vezes por ano. Num barco, a gente viaja sempre, né? Sempre. Tipo, a vida é viajar, né? E trabalha dentro do barco. Então, a gente fez uma mudança, assim, a gente... É bem libertadora, é bem interessante essa ideia, né? Com certeza tem algumas limitações, mas tem a sensação de liberdade, que eu acho que deve, né, compensar todos os impasses. É isso, a gente troca conforto por liberdade, por encantamento, por conhecer um monte de gente, assim, bacana, que tá fazendo a mesma coisa, ou pessoas... Enfim, que a gente tem a oportunidade de conhecer que se a gente tivesse... Se a gente só viajasse duas vezes por ano, a gente não conseguiria, sabe como é? É, e a gente, assim, a gente se adapta e não tem tantas coisas que fazem falta aqui. A gente tem geladeira, forno, duas câmeras de casal aqui, tem tudo, assim, né? Mas, claro, é menor, você não pode guardar tanta coisa. E isso é legal porque você se torna menos consumista. Você compra, por exemplo, eu tenho um tênis e um sapato só, não cabe mais, sabe assim? E isso é ótimo, porque você se liberta, né? E os lugares que você passa não precisa também mais que isso, sabe? E você acorda e não vê um muro. Porque na cidade, hoje em dia, especialmente cidades grandes que a gente vive, você todo dia, você pode ter um quintal enorme, mas é sempre um muro que você olha. Você não olha o horizonte, né? E aqui a gente está sempre olhando o horizonte e isso é bem legal. Passa a entender mais ainda o valor das pequenas coisas, é isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente é uma vida bem mais simples, né? A gente trabalha bastante, a gente vira a noite editando e fazendo canal. Mas só que cada dia a gente está num lugar diferente, incrível. E aí, tipo, você chega, por exemplo, aqui em Tapes, que eu não conhecia, né? Apesar de ser gaúcho. Mas aí, tipo, ia achar uma padaria, uma aventura, sabe? E aí você chega numa padaria que você nunca foi, é gostoso, aí você conhece as pessoas. Então, toda semana tem isso. É, se encanta com o mercado local. Outro dia a gente foi aqui no mercado em Tapes, que tinha batata doce assada. É. Ai, que incrível, né? As descobertas, né? Novas descobertas a cada experiência. É, muito legal. Fiquei encantada. Falei, gente, o pessoal tem que aprender essa história aqui de batata doce assada no mercado, assim. Muito legal, sei lá. E de onde que vocês vieram? De onde que vocês são, na verdade? Bom, eu sou de São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo. E a gente tinha um barco em Paraty. Então, a gente viajava a cada duas semanas. A gente viajava pra Paraty por seis horas, né? De carro. E a gente ficava com o barco lá. O Adriano é de Bagé. Eu sou de Bagé, mas eu fui em 99 pra lá, pra São Paulo. E a gente trabalhou em grandes emissoras de TV. E depois a gente criou uma produtora que fez publicidade pra GM. Fazer publicidade, assim, de filmes bacanas. Mas a gente, sei lá, eu fiz um canal pra mostrar a vida de pessoas que moravam em veleiros, outras pessoas. E aí eu fui vendo que era mais legal. E a gente ia pro barco e era tão mais legal estar no barco, sabe? A gente começou a trabalhar do barco. E a gente viu que era... A gente ganha menos dinheiro hoje do que ganhava antes. Mas era uma vida muito mais legal pra gente. Funciona pra gente. Eu não sei se funcionaria pra todo mundo, entende? Mas eu acho que é legal as pessoas não entrarem num piloto automático, assim. E achar que só tem um caminho, tipo, ah, segundo grau, faculdade, emprego, não sei o que lá, sabe? Filho, não sei o que lá. E a gente achou um outro formato que é legal, não serve pra todo mundo. Mas acho que todo mundo deveria parar pra pensar um pouquinho como desenhar a vida, assim. E hoje, como que você se mantém? Tem patrocínio, alguns apoiadores pelo mundo? Como é que funciona? É, a gente tem os apoiadores do canal, né? Que é o principal. É pra quem a gente trabalha, né? Pra quem a gente mostra a nossa arte, né? E mostra o que é possível, assim, né? Quando a gente resolve fazer uma coisa diferente na vida, sabe? É isso, né? É, assim, a gente tem, eventualmente, alguns vídeos patrocinados, né? Mas o principal são umas 400 pessoas, 400 e poucas pessoas que apoiam a gente e permitem isso, né? Mas também a gente faz passeios de barco em alguns lugares. Por exemplo, a gente aluga oito barcos lá em Paraty. E aí faz um passeio no fim de semana com 40 pessoas que assistem o canal. Então a gente vai e faz um... A gente vive só do canal hoje. A gente não tem outra renda, assim. Com certeza. E pra quem quiser conhecer mais um pouquinho das aventuras de vocês e dessa história, como faz pra acessar o canal? É no YouTube, hashtag sal, né? Hashtag, né? O símbolo, o hashtag, né? É do Jogo da Velha. Ou escreve pro extenso, mas botando hashtag sal... É, veleiro. Na sequência, já suja. Aventuras. É isso. Bacana, legal. A gente que agradece de ter a oportunidade, de ter esse contato, né? E poder passar essa história pra todo mundo. Fazem alguns meses que eu larguei boa parte do que eu tinha na cidade. Vendi, doei, ou joguei fora coisas que um dia pareciam indispensáveis. E troquei uma casa de 400 metros quadrados que eu alugava por um barco de 25 pés. Muitas pessoas de vários lugares do mundo passam por aqui velejando. Várias línguas, tons de pele, gostos, visões de mundo e classes sociais. Mas, mesmo assim, é um sentimento de que todos compartilham muito em comum. Isso me faz pensar que somos como uma nação do mar. Com suas bandeiras, tradições, comidas típicas e fronteiras. Estamos em dois terços do globo terrestre. Unimos e dividimos países. E somos ainda um dos poucos lugares que a liberdade significa ir aonde você quiser. Com 500 dólares no bolso. Com 500 dólares no bolso.